Toma! Tavam com saudade de mim? Uma dose de história de volta aí. Uma das histórias, vamo ficar doido. Ah, meu piquito! Então eu vou ficar doido, caralho! Uma dose de história e hoje vamo falar, ó, tutorial de como ser a lenda. Cê quer ser a lenda? Então cê tem que aprender, menino. Primeiro, lenda da bebê. Cê vai sair do isso, cê tem que tá no grau. Ei, louqueando. Lenda não escolhe. Visão panorâmica aqui, ó, pá, pum, bateu, vamo simbora. Por que contar a história boa de que pegou gente boa? Às vezes tá na roda de amigo, aí chega o cara e fala Pô, olha aqui no Instagram aqui, olha aqui, ó. Olha a loira que eu peguei aqui, ó. E você fica no canto aqui, ó. Fala, ah, o outro fala, ah, eu peguei uma morena. Ah, eu peguei uma ruiva. E você grita lá no fundo. E eu? Que peguei uma sem perna. Isso é ser a lenda. Cê tem que ser maluco, cara. Cê não tem que ficar ali, pesquisando foto do Instagram, não. Anão. Anão não, anão é foda, né? Porque anão é homem, né? Anã. A lenda tem que tá bêbado. E tem que tá sempre com cheiro de piquito no dedo aqui, ó. Sabe aquele cheiro de ... cê tem que tá com cheiro de piquito aqui, ó. De vez em quando, cê passa aqui, ó. Cê tá sozinho, cê não tá sentindo falta, assim, ó. Isso é ser a lenda. A lenda, coça o saco e cheira. É boa demais, né? A vegetação do corinho aqui, ó. Olha o sol torrado aqui, ó. A mulher não tem que tá cheirosa. Eu gosto de ver com cheiro, é da cardícea. Eu acho que a boticário, vou até lançar a ideia aqui, a boticário tem que lançar um, o boticário a Rinode, tem que lançar uma loção, um piquito. Ó o cheiro de piquito, cê tá aqui, ó. Ó o cheiro de piquito, ó o cheiro de piquito, ó o cheiro de piquito. Tem que ter isso aí, véi. Tem os caras que tem nojinho. Os caras olham assim e fazem... Meu irmão! Eu gosto é do cheiro, é da carniça! Isso é ser a lenda. Porque tem uns caras que falam, ai, eu gosto de fazer amor. É viado! De amor, rapaz. Gosto é de fuder, fuder é bom. Você que é casado, cê chega em casa. Cê pode ser a lenda casado tranquilamente. Cê pode ser a lenda com sua mulher em casa tranquilamente. Chega em casa, ela tá dormindo. Cê chega em casa aqui, ó, dá um burro na porta. Ela abre. Cê fala, hoje eu vou lamber cu. Fechou, meu irmão. Porque esse dia a mulher falou pra mim no facebook assim, o cara que chupa um piquito e não lambe o cu é preguiçoso. Falei, eita porra! Isso é ser a lenda. Eu falei, mas como assim? Eu comentei embaixo, por quê? Ela falou, meu fi, desceu molhando, sobe secando. Desceu molhando, sobe secando. Fechou, meu irmão. A lenda que é lenda começa chupando do dedo do pé da mulher aqui, ó. Cê começa lambendo o dedinho do pé aqui, ó. E vem aqui, ó, com a língua. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tem que não ir. Cê começa chupando o dedo do pé aqui, ó. Vem, passa a língua na frieira. Vem subindo, lambe o calcanhar e vem nos pelinhos aqui, ó. Enquanto cê tá subindo aqui, a mulher tá aqui, ó. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Fechou, meu irmão. E a história de lenda, senhoras e senhores, ela se polifera. Por exemplo, cê pegou uma mulher, lambeu a frieira do dedão. Ei, irmão, ela nunca vai esquecer. Ela sai contando pras outras derrotinhas. Ela fala, nossa, a lenda me pegou ontem até cicatrizou o dedo aqui, ó. Isso é ser a lenda. Cê pega aqui, meu irmão, no cabelinho aqui, ó. Bem no... Cê pega aqui no cabelinho aqui atrás, ó. Cê empina aqui, ó. A lenda não fala, a lenda faz. E nós somos sem filtro. Sabe sem filtro? Peneira. Só o aro. Passou na peneira. Pumba. Isso é ser a lenda. Esse foi o vídeo do canal. Se você gostou, se você é uma lenda, senhoras e senhores, deixe seus comentários aí embaixo. Valeu. Dá like pra nós e vai ter história toda semana. E pau no gato.